Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras, 5 segundos para o Jornal André Moinho. No Guia Show e Lazer, na capa, roteio para esquentar os tamborins. Estas e outras notícias você vai saber, essas notícias de capa você vai saber, junto com algumas notícias do site do canal. Jornal André Moinho começa agora. As notícias de capa, roteio para o Jornal André Moinho já está no ar, para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Médio Científico na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Médio Científico na Metropolitana A Velha Surda Uma chuva muito forte lá no Teio é normalmente chamada de Chuva Pau. Durante uma dessas tempestades, todos se abrigavam na cobertura de um ponto de ônibus quando um cara simpático, bonitão, comentou com uma velhinha Chuva Pau, né, senhor? E a velha respondeu Ah, chuva sim, senhor! Caraca, nada a ver! As notícias, por favor! Beleza! Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Das dez às seis da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite E domingos às dez da manhã E o e-mail Brasil, arroba, cagbrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos, porque tudo te obra tal bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia INSS vai pagar atrasados de dez mil reais A mais aposentados Previdência amplia período de quem receberá a revisão da aposentadoria Na página vinte e um do dia, confira se você pode ser favorecido pela decisão do Superior Tribunal Federal Ou Supremo Tribunal Federal, né? Federal indicia ex-chefe de polícia por vazamento de informação Alan Tornowski é acusado de ter revelado a um inspetor que acabou preso na Operação Guilhautina Que a Polícia Federal preparava uma operação O delegado negou ter violado o sigilo funcional Detalhes na página quatro do dia Na página cinco, na Sessão Rio de Janeiro Marta Rocha mantém corrigedor e chama Márcio Franco para a Polícia Especializada Ainda na página cinco, na Sessão Rio de Janeiro Relatório Cabo da PM que é informante da Polícia Civil recebeu milícia de presente Na página cinco, no Guia Show e Lazer Transex Ariadna do BB11 vai ser destaque da Vila Isabel na Sapucaí Na página dez, na Sessão Rio de Janeiro Prefeitura reduz meta para professores do município ganhar em bônus de até um salário Na página seis, na Sessão Rio de Janeiro Criança que caiu de prédio ficava sozinha em casa Ela sofreu múltiplas fraturas Na capa do Guia Show e Lazer Karim Mota Usa do Me Esquece Roteiro para esquentar os tamborins Até o Carnaval, quatrocentos e vinte e quatro blocos Vão animar a cidade com musas e desfis gratuitos Folia começa neste fim de semana Na página trinta, na Sessão Ataque Fred passa mal e fica fora de treino do flu Mas joga amanhã E agora as notícias do site Todo Canal Luan Santana vira garoto propaganda de sabonete Luan Santana não para Além da agenda voltada de shows Ele agora vai virar garoto propaganda de uma marca de sabonetes O cantor foi escolhido pelo laboratório Genoma Uma gigante da indústria farmacêutica Para representar o sabonete a sépsia Na semana do dia 20 de fevereiro Ele embarca para a Argentina, onde grava o comercial que vai ser exibido no Brasil E em alguns países da América Latina a partir de março A peça publicitária vai alternar cenas de Luan no palco com o público E contando como faz para proteger sua pele E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal X de notícias até o fim Charles Sheen quer pagar parte do salário da equipe de Two and a Half Men De acordo com o site E O ator Charles Sheen se ofereceu para pagar um terço do salário da equipe da série Two and a Half Men Enquanto ele estiver em reabitação Two and a Half Men Em português Para o Brasil Dois homens e meio E a namorada Maria gosta de ver isso por você e a avi Ela acha muito engraçado Desde que o ator foi internado novamente em uma clínica Os funcionários envolvidos na série estavam receosos De que não fossem receber seus salários Segundo o site Entertainment Weekly Nenhum acordo foi feito ainda A suspensão da série pode custar milhões para o Warner Brothers Enquanto isso Os produtores da série garantem que Sheen Voltará a gravar no final do mês E vai continuar a reabilitação em casa Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 1517 de hoje Sexta-feira 18 de fevereiro de 2011 Fica para aqui um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida A cobertura hoje ele está contigo Assim é Aba pai Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL